Fala galera, tudo beleza? Vou fazer um videozinho rápido aqui Começou a chuviscar Ficou um pouco frio aqui E aqui de bobeira Passando nesse riacho aqui Olha só o que eu achei aqui Não, não é o mamão não Um bicho que todo mundo conhece aí Quem não conhece Vamos ver se eu consigo A gente já toca Esse bicho é muito bom pra comer também Você vê? Olha lá vem ele Lá saindo devagarinho Pelo tamanho dele até que é grande Olha lá vem ele Ele tá com fome Tá com fome a criança Olha lá Então até Desculpa se a filmagem tá meio ruim O lugarzinho aqui é meio ruim de ficar pra filmar Mas olha só que lindo Não é uma cobra não pessoal Esse é o tal do mursum Bonito até Vamos deixar ele aqui Tá no lugar natural dele Uma carne muito boa Deixa eu tirar mal um pouquinho pra fora Vem meu guri Vem Ó Deve estar com fome Vem bem devagarinho Pronto pra dar o bote Pessoal É um bichinho do barro Do banhado Vem Vem em toco Uma carne muito boa E aí E aí E aí o doido agora tem que ser da porta o bichinho grande até levar de volta ainda toca então intimidade devagarinho deixar ele voltar e se criar uma filhote aí é bonito né pessoal não tem vamos deixar ele aqui mais uma brincada com ele que é modelo não tá se empregando não valeu então deixa o like aí se inscreva no canal a gente fica com essa paisagem bonita bem vindo chuva lá atrás lá no morro eu vou para casa como aquele mamão bom beleza então fiquem com deus até uma próxima então